Faltam apenas três dias para o seu casamento E esses dias para mim serão meu artigo e tormento Cada minuto que passa aumenta o meu padecer Pois quando estiveres casada Talvez eu não possa viver Quando no altar sagrado Você estiver de branco Meu peito estará em luto E o meu coração em pranto Quando disseres o sim Ao vigário da matriz Talvez faças alguém contente Mas a mim farás muito infeliz Porém espero querida Que realizes teu sonho Ao unir-se com o outro Pelo santo matrimônio Eu não desejo maldade Aquele que me superou Pois tudo na vida se acaba E você para mim se acabou Aquele que me superou Aquele que me superou